A gente tem que olhar assim nas... É, fala, é o piano, né? Tem que ficar de olho. Tem que ficar de olho. Na trança das imbiras, que o meu sofrer desceu. Na trança das sucubiras, que o meu penar já viu. Minhas, são minhas veias. Maneiras, são tantas coisas, que o meu corpo ganha. Meu sangue mora. Minhas coisas deixam o tempo, que o tempo olha por as. Minhas, como se fossem coisas suas, como são suas. As pedras que vinham água, e as águas que geram rio. Que tampa de luz, minha morada, que veste de verde. Minha clareira, onde o sol clareia. O nome do sol, o seu olhar clareia. Minha clareira, onde o sol clareia. Minha clareira, onde o sol clareia. Com seus olhos por detrás De quem tudo sabe, de quem tudo já vi De quem tudo sabe, de quem tudo já vi Brota essa lambaia que eu quero as suas garras Que são as garantias que o meu amor fitil